A gente vai finalizar por aqui o programa de TV Casacor no Rio de Janeiro, mas vocês devem estar reparando que eu não tô no Rio de Janeiro. Tô em Casacor Espírito Santo agora e resolvi vir contar pra vocês, fazer essa passagem pra contar pra vocês que Casacor Rio de Janeiro prorrogou. Não vai mais até o dia 29, vai até o dia 3 de dezembro. Você ganhou alguns diazinhos pra visitar. Dia 29 acaba Casacor Espírito Santo. Então, esse ambiente aqui, que é da Cristiane Locatelli, que é o Loft Inspiração Hamptons, é um ambiente que também foi feito aqui no Porto, mas no Porto de Vitória, de Casacor Espírito Santo. E aí ela tinha uma inspiração. Inspiração em Hamptons é um lugar onde os ricos têm seus espaços, os ricos têm casas, suas casas de veraneio. Então, ela foi trazendo elementos que fazem, que são essas referências do mar, e foi montando nesse loft. Tem quantos metros quadrados? 160 metros quadrados, vocês vêm quase sem parede. Então, você tem ali aquela área gourmet, um varandão, atrás de mim a cama, também tudo aberto. Essa área de estar, eu tô curtindo o Lulu Santos aqui no telão, nesse momento. Esse foi um dos ambientes de Casacor Espírito Santo. O nosso programa de Casacor Espírito Santo já foi ao ar. Se você for no nosso canal Casacor Underline Oficial, vai encontrar as entrevistas que a gente fez por aqui. Se não assinou, não se inscreveu ainda no canal, peço que você se inscreva. Porque aí toda vez que tem vídeo novo, e tem muito vídeo novo, todas as entrevistas que a gente faz, mesmo as que não foram para o programa, vão para o nosso canal Casacor Underline Oficial. Então, vai lá, se inscreve, aproveita e dá like, inclusive nesse vídeo, porque aí, quanto mais likes a gente tem, mais gente descobre o que é o TV Casacor. O TV Casacor é esse programa que percorre o Brasil inteiro, todas as nossas mostras, Casacor, e vai mostrando os espaços. Esse ano foram mais de 300 espaços que a gente filmou. Então, espero vocês lá. Tem um número de WhatsApp também, se você quiser fazer parte de um dos nossos grupos de WhatsApp. Vai enchendo, a gente cria outro, vai enchendo, a gente cria outro. É só me inscrever, eu recebo no meu celular e te adiciono. Ali a gente discute as pautas do programa, arquitetura, design, decoração, paisagismo, 24 horas por dia. Então, vai lá e se inscreve. E nós também estamos no Facebook, onde temos a transmissão do programa. Então, é fácil de nos encontrar. A gente finaliza por aqui, Casacor, Rio de Janeiro. Amanhã a gente volta, às 4 da tarde, tem mais programa. Obrigada, Denis, pelas imagens. InfoLive, pela transmissão. Júlia, pela produção. Evelyn também, ajudando na produção lá de São Paulo. Fernanda, Ale e Alex, também auxiliando para que o programa chegue até você. A gente volta amanhã, às 4 da tarde. Muito obrigada por hoje.